Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de FPGAs. No vídeo de hoje vamos começar a estudar os Generates em VHDL, outra opção para você implementar dispositivos complexos como unidades lógicas aritméticas, multiplexadores, somadores e muito mais. Segura aí! Esse curso se você ainda não sabe é uma parceria da WRKids com o Instituto de Tecnologia Emerson Martins que está oferecendo este kit para você, o kit E02-SOQ, kit de FPGA Ciclone 2 da Altera, já está montado aqui na protoboard vamos fazer um teste prático com o projeto de hoje e demonstrar o funcionamento direitinho. Ele acompanha a fonte de alimentação e ainda acompanha o gravador USB Blaster para você gravar diretamente aqui na memória externa os códigos desenvolvidos em VHDL, Verilog e muito mais. E tem mais! Você compra o kit no site professoremersonmartins.com.br e você manda um e-mail para parceria arroba professoremersonmartins.com.br solicitando um código. Este código você envia para wrkids.com.br e ganha a apostila exclusiva aqui do curso que tem muitos projetos em VHDL, Verilog e muito mais, que é para você estudar bastante o universo dos FPGAs. Conforme dito na introdução, os Generates nos possibilitam o implemento de circuitos mais complexos e são muito utilizados em laços de repetição da linguagem VHDL. Você pode utilizar, por exemplo, um laço FOR e quem já programa em linguagem C vai ter uma certa intimidade com o laço FOR e o funcionamento dele é muito semelhante. Eu implementei aqui, já estou no Quartos 2, o projeto aberto, compiladinho, para testarmos logo mais na prática um somador de 4 bits e aqui está a entidade. Vejam que já utilizei os conhecimentos adquiridos ao longo das semanas aqui no curso, o Generic. E aí eu chamei de N, que é um genérico, um inteiro que recebe o valor 4. Significa que eu vou utilizar este N para os barramentos do nosso dispositivo. Logo na entidade, você verifica aqui. As entradas X e Y são bit vector de N menos 1 down to 0. Significa que é 4 menos 1 dá 3. Então, 3 até 0, temos um barramento de 4 bits para estas duas entradas. Então, são duas entradas que cada uma tem 4 bits. Por isso, somadora de 4 bits. Se você observar a saída S, é um bit vector de N menos 1 down to 0 também. Precisamos também de um VEM1 para os somadores completos. Então, temos um bloco que pode ser multiplicado. E temos o VAY1, que é a saída de VAY1 no ZS. A entidade é bem simples de entender. Temos o Generic, já aproveitando os conhecimentos aqui do curso. A arquitetura do somador, vamos utilizar um sinal interno para o VAY1, que é o VAY1 interno. E aí, atribuímos o VEM1 para o primeiro bit deste sinal interno. O primeiro bit do vetor, que ele é um vetor, na realidade, de 5 bits, que é N down to 0. Precisamos, por exemplo, ter mais o sinal interno. E ZS recebe o V de N, que é o valor máximo do sinal. E aqui está o Generate. O Generate, assim como as demais construções em VHDL, podem receber nomes. Eu dei este nome aqui de ADD. ADD, de adicionar, pois é um circuito somador. Você pode dar o nome que quiser. E aqui entra um laço FOR. Portanto, FOR I. I é uma espécie de variável de iterações. Mas aqui no VHDL não precisamos declarar. Portanto, FOR I. IN. Zero, two, N menos um, que é três. Que são os quatro bits. Generate. Generate o quê? O seguinte código. E aí, você vai perceber que estas duas linhas implementam o nosso circuito somador. Para quem já conhece eletrônica digital, sabe como funciona um circuito somador. E também já fizemos vídeo-aulas sobre isso aqui no canal. E estas duas linhas são informações concorrentes. Ou seja, elas rodam de forma paralela como um circuito real. E esta informação concorrente, que está a sacada do Generate, ela é multiplicada, ou melhor dizendo, repetida, a quantidade de vezes que passamos o laço FOR. Bacana, né? Por isso, implementamos este somador de quatro bits. Vejam que a variável de iterações, que é a replicada, de zero a três. Portanto, são quatro. O zero entra junto na contagem. Está aqui como índice de cada um dos elementos dos nossos códigos. E aí, como sempre, AND, Generate, ADD, o nome do Generate. E aí, AND, Harbor. Beleza. Se você observar aqui, vindo em Tools, Netlist, Viewer e RTL, o Quartos 2 nos mostra a síntese RTL do circuito, e ele está mostrando aqui a nível de portas lógicas. Bem interessante, os quatro bits do X, do Y e aqui da saída, o VEM1 e o VAI1. Beleza. Aqui está. Vamos compilar e sintetizar o projeto. E aí, lembrando que eu já associei aos pinos do FPGA, e já gravei na placa e vamos testar isso na prática. Se você não sabe como fazer isso, temos videoaula para isso aqui no curso também. Tudo certo. E aí, aqui em Pin Planer, eu associei estes pinos que estão aqui. O arquivo está pronto e disponível para download aí na descrição. Você que já instalou o Quartos 2, pode analisar com mais detalhes e mais tempo. Beleza. Vamos fazer o teste, então, do nosso kit na prática, com este somador implementado com o laço FOR e Generate. Venha comigo. Aqui está o nosso circuito somador de 4 bits, desenvolvido com o Generate, utilizando o laço FOR. O barramento X, o barramento Y e a saída S. Aqui está o VAI1 e o VEM1. Colocamos com o resistor de pulldown no ground para deixar sem nenhuma informação nele. Estamos somando 0 mais 0, as chaves estão baixas, então, obviamente, o resultado é 0, nenhum LED aceso. Se eu somar aqui, por exemplo, 8 mais 0, dá 8. Se eu somar 1 mais 0, dá 1. Se eu somar 2 mais 2, dá 4. Você tem que enxergar o resultado em binário, é óbvio. Então, quando as chaves estão para cima, é 1. Quando estão para baixo, é 0. LED aceso é 1. LED apagado é 0. Vamos somar 2 mais 3, por exemplo. 2 mais 3 dá 5. Podemos somar 6 mais 3, que dá 9. Então, vejam que está funcionando certinho. E quando a soma ultrapassa 15, temos o VAI1 acendendo. Então, um circuito somador de 4 bits, que você pode expandir para quantos bits quiser, aproveitando o uso da Generic. E também vale lembrar que está funcionando como um circuito convencional, um somador propriamente dito, pois todos os comandos em VHDL e que rodam no FPGA, são informações concorrentes ou paralelas. Show de bola! Mais um projeto e mais aplicações em VHDL aqui em nosso curso de FPGAs. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de FPGAs. Clique em gostei, favorite o vídeo, compartilhe com todo mundo, que isso nos ajuda pra caramba. Se inscreva no canal e peça para os seus amigos se inscreverem também para nos ajudar a crescer e melhorar cada vez mais o conteúdo e a qualidade dos vídeos. Beleza? Aqui tem vídeo todo dia, cursos e muito conhecimento pra você de forma gratuita. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Muito obrigado pela audiência de sempre e nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço e até a próxima! 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 Aquele abraço e até a próxima!